No próximo capítulo de Terra e Paixão, Irene finalmente será encontrada no hotel depois de Vinícius trair sua ex-amante para arruinar seu plano. Graça e Marino decidem ir com a polícia atrás da mulher para resgatar Danielzinho, mas enfrentam um problema. Irene se recusa a entregar o menino durante o confronto com as autoridades. Essa atitude coloca a vida de Danielzinho em risco e força Graça a tomar uma difícil decisão, o que resulta em um final inesperado e surpreendente para Irene. Em seguida, haverá uma passagem de tempo e Marino levará o maior susto de sua vida durante o aniversário de Christian. Um milagre ocorre e Lucinda volta à vida, deixando até mesmo os médicos assustados, após um resultado inacreditável revelado em um exame realizado nela. Enquanto isso, Antônio tenta fugir da cadeia com a ajuda de Silvério, mas o advogado engana o velho La Selva para garantir sua própria segurança, assegurando que Antônio tenha o final mais terrível possível na trama. Inscreva-se no canal para outros resumo da sua novela preferida. Após a decisão de Vinícius de ir com Irene fingindo concordar com o plano de fuga da vilã, Jurecer ver tudo e imediatamente liga para Marino e informa que acabou de ver Irene saindo com ele de carro da aldeia. Vinícius acredita que tentará entrar em contato para revelar a localização deles. Marino agradece a informação e decide mobilizar a delegacia inteira para iniciar uma busca pela vilã. Enquanto isso, Irene chega ao hotel e diz que Danielzinho é seu neto. Vinícius permanece atento ao local para onde Irene o levou. Meu amor, trouxe o Danielzinho para se juntar a nós na fuga. Inscreva-se no canal para outros resumo da sua novela preferida. Até o próximo vídeo!